Um dos crimes que aconteceu na zona norte da capital que teve recrinte de crueldade e a vítima acabou tendo o seu corpo decepado ou parte dele e ocasionou uma operação forte da polícia para prender, né? Aqui, uma das pessoas que pode trazer mais subsídios de informações para a polícia. O que você sabe? Rapaz, o que eu sei é que ele me acordou de manhã cedo, né? Pedindo um facão. Aí eu disse para ele que eu não sabia onde estaria o facão, né? Que minha esposa que tinha guardado. Aí ele insistiu, insistiu. Aí eu disse, rapaz, eu não sei. Não é porque mataram o meu amigo, meu amigo, mataram o meu amigo. Qual é teu amigo? Aí ele disse, qual é teu amigo? Ele disse, o Maguinho. Eu disse, onde é que ele está? Ele disse, está lá no outro lado da rua. Aí ele saiu na frente, né? Aí eu saí mais atrás, com o Liano. Fui lá para me ver. Quando eu cheguei lá, o rapaz estava todo furado lá, os olhos furados. Aí eu fiquei com medo, né? Aí ele pegou uma faca lá que estava debaixo de uma moita e desempenhou ela assim. Aí olhou mesmo na minha cara e coxou mesmo a faca na mão e pediu para me ajudar ele a pegar nos braços. Ele foi lá e pegou com a faca na mão, não tirou a faca da mão de jeito nenhum. Pegou as pernas e queria que eu ajudasse ele a pegar nos braços. E no momento eu fiquei com medo e fiquei abalado um pouco. E saí e peguei minhas duas crianças e fui para a casa do meu pai. Você presenciou tudo e o motivo do crime, o que teria? Não presenciou. Você presenciou assim, aquela cena toda, né? Foi, é o que eu vi ele lá perto da cerca, jogado no chão lá. Já estava morto? Já estava morto, todo furado. E teve parte do corpo decepado? Não, não, ele estava inteiro. Inteiro mesmo? Nem o pêndice dele? Não, ele estava inteiro, ele estava de bermuda e tudo. Então, assim, a vítima foi, de certa forma, levada para o cheiro do queijo, isso? Rapaz, eu não sei, porque ele andava lá de vez em quando, na casa desse rapaz lá, mas eu nunca vi atrito com eles, não, não sei o que foi, não. Eram amigos? Eram amigos. Que tipo de amigo desse, hein? Quem precisa de inimigo. E você agora está o quê? Tem medo pela própria vida? Eu temo assim, porque eu tenho minhas duas crianças para me criar, e eu não faço nada de errado, a não ser sair para trabalhar, e tem umas vizinhanças lá ver o meu jeito, sabe? Auxiliando os policiais no que for possível. É, e eu tenho um pouco de medo, né? Porque eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Paulo, o chefe de investigação aqui do 22DP também conosco aqui, Paulo, um crime bárbaro, né? Positivo, ele matou o cara, pediu para levar até o mato, e ele levou sozinho lá e cortou a pessoa do cara e o orgulho íntimo da vítima. Então, investigando lá na casa do acusado, encontramos um documento de uma moto, e essa moto foi roubada no dia a noite. E nós sabemos que o crime foi para a SSS, que ele não pagou. Aí começou esse crime, ele viagou a vítima, começou a matar a vítima na cadeira, onde tem lavado de sangue lá, e até o local, onde ele foi encontrado de lá, ele jogou e roubou a cabeça dele dentro do buraco lá, e o corpo depois retornou, pegou a cabeça, botou no local e embruiu. Agora, o que chama de detalhe é que esse rapaz aqui, eles queriam que esse rapaz ajudasse ele a eliminar o corpo, né? Positivo, mas como ele não ajudou, ele foi sozinho, pegou e roubou lá no local onde estava, na chambor de manhã, no mato. Ele está servindo aqui como testemunho, ajudando a polícia a esclarecer? Pois é, é a testemunha dele aqui para... nesse momento está sendo aprendido, né? Que é aprendido, menor de idade, já tem passado pelo caso já, e está sendo aprendido para ir para o caso. A vítima, Felipe Santos Martins, esse rapaz foi brutalmente assassinado, menor, né? E o motivo, esse dinheiro? Positivo, porque o Felipe também, ele está com dois de meio e saiu da cadeia, ele estava fazendo assalto, tomando um modo de assalto. Ontem mesmo eles tomaram um modo de assalto, na zona sul, o documento da morte estava encontrado na casa do acusado, na casa do acusado ficou encontrada uma arma de brinquedo, a faca que está aí, quando eu lhe mostrei, o selado da vítima estava com elemento, e o documento dessa morte, onde eles tomaram um dia ação. Tudo o dia que foi por causa desse dia, ele disse que ele não pagou. O crime já esclareceu? Isso, ele disse que o afetorado de operação do menor. Aqui mais uma vez, agradeço ao Paulo pelas informações, o menor envolvido nesses crimes bárbaros, e se encontra agora aqui na Central de Flagrantes, para o procedimento ser efetivado, e claro, ser feito todo o trâmite, para que ele responda por mais um crime, né? O menor reincidente, e o crime que ele praticou, bárbaro, aqui na Zona Norte. E aí E aí E aí